Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixe o seu joinha. Pessoal, estou aqui para apresentar para vocês o encanamento de uma pia de cozinha que a gente fez. E vou mostrar da forma que a gente fez as conexões que a gente usou aí, usando sempre 45 graus, usando sempre junção para não causar entupimento. Então, vou mostrar para vocês aí o passo a passo e de que forma que a gente fez, beleza? Então, aqui, pessoal, a gente colocou ali uma junção 75 para 50, né? Uma junção 75 com uma redução para 50, que vai ter uma ilha ali nesse meio, nesse cano que segue, vai ter uma ilha. E aqui a gente colocou um joelho 45 graus, sempre usando 45 graus para não causar entupimento. Aqui, na verdade, no projeto pediria um cano 50, a gente colocou 75. Esse cano segue 75 até próximo da parede ali, onde sobe o cano que vai receber a pia da cozinha. Aqui a gente colocou uma bucha de redução, pessoal, uma bucha de redução 75 para 50. E aqui a gente colocou uma junção 50 milímetros. Dá para ver aí, pessoal, que a gente usou sempre o joelho 45 graus, né? Aqui é um 45 graus 75 e a junção 75 para 50. Aqui a gente segue com um cano 40 milímetros, que vai receber ali um encanamento de uma lava-louça, tá? Uma máquina de lava-louça. Aqui a gente colocou a altura de 50 centímetros, do piso acabado, que vai ser mais ou menos essa medida, de 45 a 50 centímetros para a pia de cozinha. E é isso daí. A gente seguiu ali para frente com esse cano 40, colocamos ali uma bucha de redução 50 para 40. E aqui na frente, vocês vão ver esse cano 40 milímetros, que vai receber aí o esgoto da máquina de lava-louça, tá? Dá para ver aqui, ó, sempre usando 45 graus na medida do possível. E aqui vai receber a máquina de lava-louça, que vai tudo ali para o esgoto da caixa de gordura. Aqui, pessoal, esse cano vai ficar com uma altura aí de 50 centímetros também. Aqui vai ser um nicho, pessoal. Sistema de nicho, esse ponto vai ficar embutido na parede, dentro desse nicho. Aqui vai vir o cano que vai ser alimentado, né? Lá da alimentação da máquina de lava-louça. E aqui é o ponto. Aqui, pessoal, vai um joelho para a lateral, em vez de sair para frente. E uma bucha de redução 40 por 25, que vai ser encaixado o cano do esgoto da máquina de lava-louça. Então dá para ver aí, ficou bem legal. Um serviço bem top. Se você não quer aí causar entopimento, faça sempre dessa forma. Sempre em 45 graus, para não ter perigo de causar entopimento, beleza? Como eu já falei antes nesse vídeo, aqui pelo projeto hidráulico, pediria um cano de 50 milímetros. A gente conversou com o proprietário e colocamos 75. E aqui nesse cano, pessoal, vai ser uma ilha. Uma outra pia, onde vai ter tipo uma bancada. Vai ter uma outra pia com sistema de cozinha também. Vai ser uma pia próxima da outra. E aqui vai ter um balcão. Então aqui a gente deixou uma espera. Depois que fazer o contrapiso, a gente vai fazer aí a altura do ponto. Cortar e botar o joelho. E lá fora a gente ainda não colocou a caixa de gordura. Vou estar colocando depois e mostrando para vocês como ficou. Outra coisa interessante, pessoal, é a gravidade do tubo, tá? Sempre dá gravidade, no mínimo de 2% aí, de gravidade, para poder escoar bem a água. Outra coisa, pessoal, que eu sempre falo nos meus vídeos. Esse cano, que vai para a caixa de gordura, você nunca liga outro cano junto, a não ser pia de gordura, tá? O pessoal liga, geralmente, acontece muito de ligar lavanderia junto, ou algum cano, algum outro cano de banheiro, coisa assim. Então a caixa de gordura, pessoal, é somente a parte de gordura. Máquina de lavar louça e as pias de cozinha, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.